Um jovem de 23 anos estava postando armas e fogo e drogas nas redes sociais. Olha, pai, rede social aqui no Brasil é um cabaré. É uma putaria rede social aqui no Brasil. Desculpa eu dizer, viu? Desculpa eu falar, a pessoa... Não, é democracia. Democracia é a minha tia, a tia Mayegues. É... Não, não, não. Rede social no Brasil é uma esculhambação. Ah, nós temos direito. Direito tem sim, todo mundo tem. Mas a avacalhação é outra coisa, não é não? A avacalhação é outra coisa. Disseminação do crime também, apologia ao crime, é o que a gente vê muito nas redes sociais. E aí não tem lei tanto. Esse congresso não vê aí a verificação dessas redes sociais. Olha aí, olha aí os vagabundos mostrando aí, olha. Aí é nóis, é o crime. Rede social no Brasil. A polícia federal tinha que bater, prender tudinho, botar na cadeia e fazer o pão, o diabo... Torar o pão que o diabo amassou. Mas não faz, esse congresso é fraco. Pense num... Ei, pense em parlamentares fracos! Esse do Brasil. O parlamentarismo brasileiro, ele é um fracasso. Dentro da democracia estabelecida, para o que nós entendemos aqui no nosso país, de democracia, o parlamentarismo nosso é fraco, é um fracasso. É o maior fracasso das democracias, chama-se o parlamentarismo brasileiro. Eles falharam, continuam falhando e não consertam o que está errado. Então, com um crime como esse aí, essa apologia... Redes sociais do Brasil é um cabaré. Rede social do Brasil é um cabaré, é uma putaria. É um inferno. Vixe, Maria! O cara mostra arma, o cara faz apologia ao racismo, a... É tanto crime que... Maria, até me falha a memória. Tem racismo, tem... É... É... Homofobia. Né, Maria? Misoginia. Tem... Tem tanta coisa... Tanta coisa na rede social, que esses... Que esse povo não vê. Não vê. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó. Preço por arma de fogo, né? Arma de fogo, drogas. E postava... Ele dá posta. Vídeo na rede social. Agora, me diz uma coisa. Me diz uma coisa. Um pai... Me diz uma coisa. Fala sério. Você que tá assistindo a televisão. Um país... Onde o cara usa a rede social... Pra poder... É... É... Fazer... É... Apologia ao crime. Dentro da rede social. Todo mundo vê. Você acha que isso é um país sério? Fala a verdade. O pessoal tá confundindo democracia... Com anarquia. E aí, tá vazando tudo aí... De uma forma irresponsável... E criminosa nas redes sociais. Toma vergonha, Brasil. Toma vergonha... O Brasil que eu falo pra tomar vergonha... É o Brasil que se diz político... Hã? Se diz político... Que se acha um país... É... Não... Um país sério. Politicamente... Não tá, porra... Não tá, porra... Vai fazer uma merda dessa na Suíça... Pra tu ver... Nos Estados Unidos... Na Alemanha... Vai pra Alemanha... Ficar mostrando arma... Pra tu ver... Tu vai torar e brita... Vai torar e brita... O Brasil tá aí... Os caras aí, ó... Ó aí, mano... É o crime... É o crime... É o crime... E essa justiça brasileira... E essa justiça brasileira... Abandonado... Os gestos... Com pistolas... Parece mais uma espécie de provocação... É como se chamasse alguém até o local... A partir de investigações realizadas pela Polícia Civil... O jovem teve a prisão decretada... Ele foi localizado na casa em que morava com a avó... No bairro São José... Na cidade de Parnaíba... No litoral do estado do Piauí... Na casa... Um outro agravante... Drogas e dinheiro trocado... Também foram encontradas... A Polícia Civil do Piauí... Por intermédio da primeira divisão de tráfico... Cumpriu o mandado de prisão temporária... Contra um indivíduo... Que estava postando recentemente nas redes sociais... Fotos com arma de fogo... E com droga... Um indivíduo de 21 anos... A gente cumpriu uma busca... No bairro São José... E ele não se encontrava na residência... Então a partir de então... Começaram várias diligências... Para poder localizá-lo... E ele continuando... A postar esse tipo de conteúdo... Em sua rede social... Até que a gente conseguiu... Prender ele... E também com a quantidade de droga... Então tanto... Foi feito o cumprimento de mandado de prisão temporária... Quanto vai ser feito... O procedimento de tráfico de drogas... O vírus novo... Apesar de ter uma estrutura familiar boa... Casa boa... Mas não aproveitou a oportunidade... E se dedicou ao mundo do crime... E hoje está sendo preso... Tanto pelo cumprimento de mandado de prisão temporária... Quanto pelo crime de... Pelo flagrante... De tráfico de drogas... Eu estava falando da bateria... Olha rapaz... Eu vou te falar uma coisa... É um negócio complicado esse nosso país... Porque eu não sei... Não sei o que é que acontece... Que esse povo não toma vergonha na cara... E não coloca o crime... No seu devido lugar... Que é a cadeia... A gente nota... Que não existe aí... Condições... Do povo tomar vergonha na cara do nosso próximo... Porque os próprios bandidos não estão mais nem aí não... Né? Então quando o cara chega a postar... Coisa na rede social... Que ele não está nem aí... Ele não está nem... Nem vendo... Como diz a história... É porque a... A coisa na verdade... Está a folote... A coisa está a folote... O negócio... Está do jeito que o demônio gosta... E é por isso que está acontecendo isso... Tá? A culpa... Nós temos que culpar... Não vamos culpar mais a polícia... Vamos culpar o Congresso Nacional... O Presidente da República... O Senado... Da forma que o Brasil se encontra... A culpa... É desse pessoal... Porque se eles quiserem... Eles podem mudar o Brasil... Podem criar leis... Para manter um cara preso... A partir do momento que ele faça uma apologia ao crime... Como ele está fazendo aí... Instigando... A sociedade a ter medo... Ter medo... Que eu estou aqui... Né? Onde é que... Como é que pode um negócio desse? Essas redes sociais também aí... Esse Instagram... E esse Facebook aí... Vocês aí do Instagram e Facebook... Vocês tem que derrubar esse pessoal... Vocês tem que ter um controle... Porque democracia... Liberdade de expressão... Não pode ser confundido com anarquia e banditismo... Não pode, porra... Vocês também do Instagram e do Facebook... Vocês também são um bando de égua... Vocês do Instagram... Facebook... Vocês são a campada de égua... De égua... Porque vocês podem também ter um controle da situação... Não é coibir a liberdade de expressão... É coibir o crime... E as práticas criminosas... Que são feitas nesses veículos... Mas para vocês está tudo bem, né? Quem é o dono do Instagram? Quem é? Quem? Morreu já... Morreu não... Davi... Não, não... Aquele... Elon Musk... Mas ele é o quê? Elon Mosca... É do Twitter, né? Isso é um bando de égua, rapaz... Que só quer dinheiro... Estou lá ligando para moralidade... Nem nada não... Rede social aí... Está aí, ó... Cheio de crime aí, ó... Racismo... Pedofilia... Homofobia... Xenofobia... Né? Misoginia... O diabo a quatro... Você pode imaginar... Aí os caras querem saber de dinheiro... Vão se lascar... Vocês tudinho... Eu não tenho medo de vocês não, rapaz... Para mim vocês são um bagote de égua... Pode derrubar minhas páginas... Estou nem ligando para vocês... Porque eu nunca... O meu sempre presente foi trabalhar... Se eu quiser até trabalhar na lua... Cantando forró... Eu canto... Até DJ... Entendeu? O negócio que vocês culhambaram... A rede social do Brasil... A culpa é do Congresso... A culpa é do Senado... E desse presidente aí... Que não faz porra nenhuma... Para moralizar esse país... É por isso que o nosso país serve de piada... 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 Internacional...